O que é que eu conheço, acho um grande disco? Ah, é isso aí. Agora são 5h às 7h do dia 31 de dezembro de 2022. Estou aqui assistindo a última entrevista de Elis Regina e pensando no seguinte. Faltam alguns cemitérios para o lado do Norte, que eu nunca fui, né? Cemitérios assombrados também, embarcados, abandonados. E... Vamos lá ver, né? O que tem de bom lá? Não tem muito o que falar, não, mas resolvi gravar esse vídeo aí para não ficar sem vídeo de final de ano para o meu canal, hein? E... Em relação ao cemitério lá de Santo Antônio, aonde pelo qual eu devo ter uns 7, 6 a 7, uns 8 vídeos gravados, ainda não gravei tudo, hein? Falta muita coisa ainda. Falta a parte da frente, que são 3 militares isolados. E eu fui lá. Tinha um lá. E no chão está escrito, Boa Morte. Interessei por isso aí. Em breve, breve estarei lá. Agora, acho que é quarta-feira agora, né? Um, dois, um, dois, dia 4 de janeiro, ou dia 5, quarta-feira, vou lá. Estou precisando de que vocês compartilhem, se inscrevam no canal e façam comentário também, deixem o like, né? Para ajudar no crescimento e incentivar também a trabalhar aqui, a trabalhar nesse canal meio pequeno, hein? É isso aí, que eu estou tendo a ajudar a compartilhar, se inscrever e comentar também, deixar o like, que você me ajuda, né? Me anima a trabalhar nessa área que eu gosto. É isso aí. Estou aqui no meu quarto. Já comi aqui algumas gulorzenas. Ah, mas é um repertório? Eu não sei se é bom, não sei se é ruim. Já passou aqui em dia no domingo que eu comi. Esse aqui é meu ar condicionado, portátil, os meus relógios, acho que é muito caro duro já, né? Umas caras de som aí, ok? E uma outra casa de supermer que está ali. Ai! Deixa eu ver, me aproximar mais aqui. Alguns bonés. Minhas roupinhas. E alguns tênis. Mas é isso aí. Vamos esperar agora para 2023. com muito trabalho. E não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever e comentar. Muito obrigado a todos vocês.